O que é que é o que é? Mexe com o coração de qualquer pessoa, portanto eu até estou arrepiado com isso. Vai dar trabalho é aquilo que você pretende fazer aqui. Confio, Sr. Carlos. Confusão, meus amigos! Confusão? Eu vou a Memória e está! Pantanas! Eu já vi o trabalho que a gente está a ter! Enganei-me na medida da cabeça. Não está finalizado, não está como num pinturas. Eu acabei de fazer, naquele quarto, uma cabeceira. Não é aquela? Um, dois, três, quatro.